E aí pessoal, beleza? Bem-vindo de volta ao Overwatch, eu vou com essa Symmetra, é um jogador novo, eu nunca joguei, mas vamos tentar jogar, ela, se eu não me engano, ela é suporte, é, ela é suporte, o que é isso aqui? Eu nunca joguei com ela, então, isso aqui eu acho que deve ser pra curar, botão direito, Caraca, tá bom, bom, se eu apertar o shift aqui, ela, ah, ela coloca o portal, isso, não, é uma torrezinha, hum, legal, o que que sai, é bom, deve ser pra algum tiro, se eu apertar o E, ele me dá um escudo, muito bom, Muito bom, muito bom, bom, ele é um suporte, vamos tentar jogar com ela ainda, eu não joguei com ela, então, vamos testar, começar, foi, tem que apertar o E aqui, boa, consegui dar um escudo pros caras, boa, boa, esse é bom, O que que é isso aqui ainda, é? Asegurando a área, você tem o meu escudo, boa, bom, é um bom suporte até, viu? Vamos lá, escudo é vivo. Ah, eu tenho que capturar aqui, shhh, morri, uma central ali, cara, o cara ficou no esquema, olha só, foi bem, foi bem, foi bem, foi bem, morreu dois, o cara tem um escudozinho ali, muito bom, é um bom suporte ela, viu? Não é ruim não, só essa arminha dela aqui, acho que ela vai ter um escudo ali, muito bom, é um bom suporte ela, viu? O cara deveria ter alguma coisa pra atacar também. Olha lá, mata ele, mata ele, mata ele. Fica aqui no suporte. O que? Caraca! Olha quem foi de novo, olha quem foi, cara. É incrível, é incrível, esse cara, eu tenho certeza que esse cara é difícil de jogar com ele, viu? Bom, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos implantar umas bombas ali perto, que acho que vai ser, vai ser bom, né? Não, o cara aqui, não, o cara aqui. Alinhando o sistema defensivo. E aí, se o cara passar aqui, ele vai levar um couro. Contato visual com o inimigo. E aí, tá ali. Vamos lá, vamos lá, vamos colocar aqui. Aí. Ah, posso colocar um portal. Beleza. Beleza. Ah, olha aí. Entra aqui, eu posso voltar lá pra casa. Muito bom, muito bom. Esse é o suporte. Muito bom. Cara, eu gosto dessa menininha, viu? Vamos lá. Nossa, mano. Bom, mas o meu portal tá ali. Pelo menos a galerinha vai poder, é, chegar rápido ali. Nossa, meu. Ainda há muito acertado. Cadê meu portal? Pensei que eu tinha deixado um portal aqui. Destruíram então. Vamo lá, vamo lá. Ó, tem umas torres minhas ali ainda. What? Caraca, mano. Que apelão. Que apelão. Que apelão. É, cara, ó. Como suporte, essa menininha é boa. Mas eu acho que tem que manjar. Já jogar bastante com ela. Pra pegar o esquema. Eu já tenho um espírito muito de... De ataque, cara. Estou tomando o objetivo. Todos na minha posição. Estão. Beleza, vamo lá. Vamo todo mundo. Estou tercão do objetivo. Estão juntos ao meu redor. Estão juntos ao seu lado. Estão juntos a botão do taraf. A morte é uma ilusão. Só não morri não. Morri. Esse cara é muito apelão, cara. É muito apelão, cara. Vai ver, vamos ver quem foi o melhor da partida, cara. Foi o cara de flash, cara. Certeza. Não, foi do robôzinho. É. Bem no início. Eu estava posicionado. Olha eu lá. Caraca, destruiu. Destruiu, foi bem. Muito bom. Bom, a gente viu como funciona esse suporte. Eu ganhei aqui uns atividades de escudo. Ganhei um pontinho, será? Ganhei um pontinho, ganhei um pontinho. Muito bom. Bom, pessoal, então vocês viram como é que joga com esse personagem. E é isso aí. Beleza? Grande abraço, tchau. Tchau, tchau.